Sub-Vessels Pro construindo o esconderijo secreto. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Fui! Ai, o que será que eu construo no Minecraft? Acho que eu vou construir uma base subterra na minha para de noite, protegida nos mobs. Aí eu posso lá fazer bônus sobrevivência e posso desafiar as mobs. Eu sou muito pronto no Minecraft. Embora eu sou muito bom. Tá, eu vou começar aqui cavando pra baixo. Tá, então vamos lá cavando pra baixo. Eu vou fazer um pouquinho mais aqui embaixo. Ai, ai. O meu vai sair no mar. Tá, então vamos pegar outro lugar aqui? Qual? Vou pegar aqui. Isso tá muito perto do mar. Vou fazer um grano. Ai, ai. Faz muito tempo que eu jogo Minecraft. Então eu já sei várias técnicas. Nem preciso me preocupar com o tamanho, porque eu já sou pronta. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Faz as medidas aqui. É, eu não sei se tá escrito certo. O Nubi. A Nubi é muito bom. Eu já fiz aqui até a minha porta. Ai, esqueci de pôr aqui. Porta. Porta. Ai, minha casa está muito protegida. Porta. Vamos lá. Já terminei de fazer meu esconderijo. Só falta mobiliar. Deixa eu abrir aqui. Com o sistema de... Confesso que churi. Doeu demais em mim. Tá. Então, deixa eu aqui vir aqui. Vamos lá. Tem aqui um belíssimo. Esse é o problema. É, mas eu vou aqui vir no esconderijo. Enquanto tá sem. Só falta mobiliar. Então eu tenho que mobiliar agora, né? Já fiz a escada. Desculpada. Eu tava. É. Eu acho que tá bom. Tá, eu vou mobiliar. Vou até começar a pôr na minha cama. Ai, minhas teias de estimação estão pôndo as teias. É, é. Elas estão debaixo da minha cama. As minhas aranhas de estimação estão pôndo teia na minha casa. Agora eu vou fazer a minha TV. Ai, vamos fazer a TV. Pula lá. Ela vai ficar em cima. É, de uma terra. Ai, porque a terra é um bloco tão bonito. De uma grama. Ai, uuuh. Essas propagandas. E o meu celular. Muito lindo. O Nokia. Oi. Pronto. Essa é a minha TV. É, eu acho que eu já terminei o meu. Vamos ver ele por cima. Não, essa porta ficou de tirosa. De primeiro modo. Tá, eu acho que essa é esse. Eu até fui dar uma descansada. Até veio pro sofá. Já fiz meu pijama. Para eu me endormir, então. Eu já terminei aqui o meu esconderijo secreto. Vamos lá. Aqui agora eu vou apresentar para vocês o meu esconderijo. Eu sou pro estoco com a armadura de diamante. Então, bora lá. Essa é a minha esconderijo. Será que eu pedi pra não? Fique para encantar os nossos equipamentos. Aqui tem a TV. Minha cama. Com os detalhes. Estantes com neve. Que eu quis pôr. Todo esse branco aqui. Neve. Que eu quis pôr. Só para ver o quanto ele tem os detalhes enlistados. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu muito trabalho. Tchau.